Estou sentindo Eu acho que já sei de onde vem Essa força que me deixa assim Está bem em frente a mim É uma vibração, tanta emoção Que o corpo quer se agitar Prepare-se, você fará uma viagem incrível Quando eu terminar de contar Atenção para a vantagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular 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 Só quem consegue sentir essa magia Transforma qualquer lugar em alegria E quando você pula, pula até soar E não se canse por adrenalina no ar Só quem consegue sentir essa magia Consegue entrar na mesma sintonia E quando você pula, pula até soar E não se canse por adrenalina no ar Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular E quando você pula, pula até soar E não se canse por adrenalina no ar Vamos pular, vamos pular, vamos pular 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 Vamos pular A CIDADE NO BRASIL